Música Agora sim, eu estava passivo, eu estava dizendo, a partir do momento que eu me posiciono, eu fico reto, eu não encosto no mercado, essa é a minha postura de trabalho. Também eu não fico aqui, porque todos nós somos homens eréticos, então tem que cuidar da postura, certo? A primeira coisa que eu vou fazer numa cozinha é afiar, então as partes de vocês são novas, então vai estar chuchu beleza, tá? Eu posiciono a minha pedra, essa é uma das melhores pedras que existem, essa pedra eu só afio de um lado só, porque tem algumas que tem um lado duplo, um mais grosso e um mais fino. Se tu tem a pedra aqui no lado duplo, tu começa no lado grosso e depois vai para o lado fino, tá? Eu pego a faca, aqui eu tenho uma faca maior, posiciono o dedo e boto pressão. Boto uma certa pressão, tá? Não posso botar só pressão aqui, ou só pressão aqui, ou só pressão aqui. Eu tenho que botar pressão em todos para pegar o fio por igual. E muito importante, ó, eu não estou fazendo isso, tá? Eu dou um ângulo de 20 graus, de 5 graus, por quê? Eu quero afiar o fio dela. Aqui quase não dá para ver, mas dá para ver que aqui é grosso e aqui é bem mais fino. Então isso é como se fosse um triângulo, tá? Por isso que eu dou o ângulo aqui. Mesma coisa, esse lado. Vamos descendo a pedra, por vez em quando, um número de vezes. Mas não peguei a sua faca, né? Não? Não peguei a faca aqui, essa outra cena. Não peguei a faca aqui. O número de vezes, ó, se eu faço 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, eu tenho que fazer igual. O pessoal é o seguinte, ó, a ponta da faca é para coisas bem macias, como um elo, um alho. O meio da faca é o que tem resistência mais alta ou média, como uma cenoura, uma cebola, como um deslizar. E aqui o gavião, que é essa parte final, você precisa quebrar um osso. Será que, então, um outro detalhe, tá? Depois que eu terminei de afiar, só que eu não acabei de afiar, porque eu tenho que colocar o fio da faca no lugar. Eu pego a chaira, tá? O que que acontece? Usei a pedra. Se eu pegar o microscópio aqui, eu vou ter minúsculos os fios de aço. Então, eu tenho que colocar isso no lugar, tá? Aí daí eu venho fazer o fio fino, eu venho terminar de amolar com a chaira de amortada. Não é assim, ó, tá? Eu também mantenho o ângulo, tá? Eu tenho que manter o ângulo. Sempre mantendo o ângulo. Vocês devem ver essa algueira que faz assim, né? Eu acho isso... Obrigado, eu gosto do meu peso, eu gosto do meu rosto. Eu não vou posicionar a faca para mim. Eu trabalho com segurança dessa corda, tá? Nunca assim, mas dando ângulo. E não adianta, as facas são novas, mas elas vão perder o fio hoje mesmo. Tá. Isso é uma boa notícia para vocês. Elas perdem o fio que vai cortando e elas todas vão arranhar. Relaxem que a faca é feita para isso. Para arranhar, para avestar o fio. Atenção, se a faca cair, não tenta pegar ela. Porque eu imagino ela caindo e... Estou pegando aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso não corta. Agora, se eu fizer assim, eu vou cortar. Certo? Então, bem importante. Se ela cair, deixa ela cair no chão. Tira o pé. Não tenta pegar a faca no ar, porque o corte pode ser bem feio. Certo? Norma de segurança. Então, a faca não anda pela cozinha. Eu não vou pegar ela se ela cair. E cuidado, tá? Posicionamento. Eu, geralmente, posiciono a minha faca aqui. Às vezes, confio para dentro. Às vezes, confio para fora. Mas eu presto bem a atenção. Ah, pessoal. Está distraído, está chamando o colega. Então, geralmente, eu posiciono o conselho também. Deixo ela aqui, de lado. São normas de segurança bens importantes. E a faca, ela é um instrumento do dia a dia do cozinheiro. A gente tem uma faquinha pequena no estojo? E a faca, ela é um instrumento do dia do dia do dia do dia do dia do dia do dia.